É o que? Minha gang tem drip, tem sauce, tem swag Mata esse cara no track, mata esse cara no track Minha gang tem drip, tem sauce, tem swag Mata esse cara no track, mata esse cara no track Mata ele caralho, é central caralho Mas pra mim mano você já é um peço morto Sabe que o Gustavo rima, ele é tipo um ser antropomorfo Acabo com você, cê sabe, enferrujado você tá cheirando mofo Com certeza cê sabe que eu vi e renasci de um lodo Mano, os cara dando risada, atrapalhando o momento Calma meu mano, cê sabe, rimando com você, entretenimento Todo o trabalho rimando, tá falando trava-língua Com certeza o Gustavo chega aqui, acaba com a sua pinta, sua barra de brabo Meu mano, cê volta pra sua cidade com veracidade Cê sabe que você não rima o que eu rimo, porque eu tô rimando na atualidade Acabando com cê, mostrando flow, mostrando show É flow, flow, nessa cara que vai te derrubar E com certeza o velório estraga Mano, pode ir pra aqui, agora eu tenho frieza pra acertar Bola 8, cê sabe que nesse momento, independente da situação Eu não fico apoito, cê veio que falar que eu tô ultrapassado Eu ainda sou moleque novo, que eu saiba foi o cu que aposentou Lá em 2018, 2019, eu tava no regional e eu não parei até E com as ideias mil graus, então pega essa visão, eu vim de Limeira Pra conquistar 019 inteira, entende qual que é na parada, não vai assim Mas sempre chegando na humildade, eu não desmereço você como adversário Mas eu supero todas as adversidades, assim que é Agora nessa batalha eu não tô em pé Meu mano, cê sabe que infelizmente pra mim cê não passa de um zé É desse jeito, meu tru, dá pra fazer o rap pra lavar sua alma Eu não vou me abrir nem pagar de brabo, eu mato você na calma Vocês ouviram? Vem com a votação leal e sincera, certo? Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Gu, barulho? Captado Quem gostou das rimas do Rian, barulho? E vocês 1x0 Rian, jurados em 3, 2, 1 3x0, primeiro round é do Rian Terminou, volta, certo minha família? E aí DJ Puck? Toma, nossa senhora Vem, 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 geral Hey, hey Deixa eu puxar Vai puxar? Então vai Aqui ó Eterrizando, sabotagem, sistema Vou sabotar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Aê, sabotagem, eu encontrei meu bom lugar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem, oh, 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 oh Mata ele, carai Mata ele, carai Vai cê entrar o carai Vai cê entrar o carai Pou, 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 pou Jamais nas ideias enferrujadas eu vou pra abrir sua mente Meu mano, tipo Moisés com cajada abrindo o mar vermelho E nessa hora não vai passar aqueles que nem se encaram no espelho Cê não consegue nem se vencer você mesmo fruta Cê tá ligado que eu chego, mantenho a conduta Eu não tô enferrujado nesse momento Mas melhor seria tá enferrujado do que tá podre por dentro Entende qual que é da parada Cê tá apodrecido aqui, cê não amadurece na sua levada Eu sou o fruto que vim ficar colheita E pode pá que é do pai, essa receita E pode pá, meu mano, sua rima é breca Minha tem salsa e meu mano, tipo Masterchef E você perde aqui nessa briga Pois eu vou rumo ao estrelato ou até na Masterliga Até na Masterliga, mas cê sai com contusão Masterchef, cê é tipo Ana Paula Padrão de MC Entende que é patético, realmente enferrujado Relê nesse mano, até peguei um tétano Mas calma, cê sabe que é complexo Não me olho no espelho, pois um vampiro não tem reflexo Só vem o sugar a sua alma com calma Cê sabe, ria nessa vida Você que vai sair com o trauma independente Sabe, mano, você rimando da preguiça Sua mãe te arrumou pra ir pra missa Eu acho que é isso Vai para uma quermesse Porque você não serve quando o assunto é fazer rap Essa é a diferença entre a gente aliado Cê sabe, independente de tudo, tá espancado Você não entende que aqui você não deu o show Você tem salsa, cê tem drink, aqui você não mostra o flow Terceiro! 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 Por vocês, um a zero, terceiro Jurados em três, dois, um Terceiro? Uh! Terceiro round Quem começa? Iã, começa? Família, é o terceiro round da grande final Aquele bagulho doido, certo? Eu já cansei de gritar já Aí! Quero ver geral com a mão pra cima, tá ligado? Porque desse momento Vai sair o MC Que vai representar a batalha central No regional, certo? Aí! Quem puder tá fortalecendo com o Flash Vai agradecer muito Vem geral com o Flash Geral, liga o Flash Liga o Flash Mais a bolsa sem bateria Olha o Flash Tô sem bateria Boa, 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 boa 100% É isso, DJ! Uou, 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 uou Derruba o guardinha e ajuda o ambulante O que vocês querem ver? Segue! Derruba o guardinha e ajuda o ambulante O que vai escorrer? Segue! Terruou, uou, 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 uou Onde você tem? Nesse momento vamos ver quem treme Pra mim você é vampiro igual Michel Temer Entendi qual que é dessa trama não arruma nada Pra te matar pro teu vim com a bala de prata Você pensando que improvisa Caralho, ele quer ensinar o padre a rezar a missa É foda depois desse sacode, não se esqueça Sua missa vai ser a do galo na cabeça Na verdade a sua prata sempre é de latão Com certeza isso aqui que o Gustavo te estraga Você sabe nós tá rimando aqui em Piracicaba Sua bala de prata é do Fernando em Sorocaba Então acaba com você Você sabe aliado Não puxo da antiga pois eu sou muito avançado Entende mano que você é muito previsível Para em 2019 ainda continuo no nível Mano, de novo não se esqueça Continua no nível só na sua cabeça Você sabe que nessa daqui agora sua cabeça eu decolo Sem essa de dupla eu vou na minha carreira solo Não decola sua rima é opressora No pensamento é que mantém a força criadora Se você não entendeu parceiro você só quer ibope Aprende a escutar Racionais ou Ed Rock Mano, você sabe eu tô nesse mundo moderno Tipo Racionais sobrevivendo no inferno Então lógico que nas ideias eu sou racional E não tô aqui só pra fumar um brau Fumar um brau com certeza tá chapando Você não sobrevive e aqui você tá surfando Entende mano, porque aqui você tá só moscando Você tem que sobreviver esse lança que você anda baforando Vamos pra votação Vamos pra votação certo Por ordem de rima do terceiro round Quem gostou das rimas do Rinha, barulho Quem gostou das rimas do Gu, barulho Com vocês 1x0 o Gu Jurados em 3, 2, 1 2x1 Gu Gu é o grande campeão Barulho pra batalha família